Bom dia pra você que tá ligadinha aqui no Artesanato com as Irmãs Ré. Hoje não é a Marta, é a Maristela que está aqui conosco da Mansão das Artes. Bom dia Maristela, tudo bem? Tudo jóia. Gostoso tê-la aqui novamente com a gente, né? Pra ensinar o passo a passo da arte francesa, né? Mas deixa eu falar, a Maristela hoje, gente, ela tem beijos, não é Maristela? Tem, eu tenho um beijo pra uma pessoa muito, muito especial que é o Ilo. É o filho de uma amiga minha, ele é um menininho maravilhoso, vai ser um grande homem no futuro. Oxa, olha que semente plantada aí, hein? Tá vendo? Coisa boa. Então manda um beijo aí pra ele. Um beijo Ilo, te amo. Que bom, e olha, eu quero mandar um beijo pra Evelyn, o noivo Ricardo e a Sorriso. E ela é Tchê, meu. Olha só, logo estarei fazendo os noivinhos deles, né? Olha só que bacana. Beijo pra você, viu Evelyn? Quero mandar um beijo também pra Tereza e pro seu esposo, o Capitão. Eles fazem uma carne seca maravilhosa. Eu soube porque foi o Pastor Wagner, a Vanice, o Arthur, a Thaís e a Mãezinha Nair, todos lá almoçando na casa deles. Que tal? Você tem vontade de almoçar lá também? Vamos embora. Olha, Tereza, vai. Eu e a Maristela aqui, a Marta e a produção aqui todinha aí na sua casa. Aí fala pro Capitão caprichar aí na carne seca. Olha só que coisa boa. E você não quer mandar um beijo pra Jane também? Ah, é! Um beijo especial hoje, aniversário da Jane. Muita saúde, muita paz. Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa. Na verdade, gente, foi terça-feira o aniversário da Jane. Mas a gente tá mandando hoje um grande beijo pra você. Que Deus te abençoe ricamente. Que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida com muita sabedoria. E que vocês continuem aí agradando e ajudando aí muita gente no artesanato aí na Mansão das Artes, tá bom? Mas a gente vai rapidinho aqui pro nosso também alimento espiritual, tá bom? O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Está em Salmo 16, 5. Vamos rapidinho pros nossos apoiadores e já já estamos de volta. Pra vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Rap, eu quero apresentar pra vocês a nossa loja de artesanato, que é a Mansão das Artes. Temos vários produtos de MDF, muita caixinha, muita tela, guardanapo, papéis pra decopagem, tintas, vernizes, pedraria, pincéis, tudo que você precisa. Para o artesanato no modo geral. Cursos, workshop, cursos gratuitos, cursos mensais. É um prazer estar divulgando a nossa loja a vocês. Benito Amador Bueno da Veiga, número 4380. É uma sobreloja com um estacionamento bem amplo. E eu convido vocês para vir aqui conhecer a gente. Estamos de volta dos nossos apoiadores. E você que ligou agora nas Irmãs Rap, hoje está aqui a Maristela da Mansão das Artes, que vai nos ensinar passo a passo hoje aqui, né? Da arte francesa, né? E o que nós vamos usar de material? Hoje a gente vai fazer uma orquídea com os papéis da LitoCarte. LitoCarte. Isso. Eu vou usar nove lâminas desse papel. Nove? Isso. Então, vamos lá começando sempre com os materiais básicos, que é o papel, né? São as lâminas, a régua, estilete e tesoura. Certo. Então, sempre primeiro recortando lá o código de barras. Que você usa um estilete próprio, né? Isso. Que tem lá na Mansão das Artes. Aí, ó, cortou, será o papel que a gente vai decopar lá no fundo do MDF. Certo. É a base, né? É a base. A primeira base sempre saindo o código de barras. Certo. A segunda lâmina, a gente vai recortar a flor, perdão, sem a moldura de baixo. Toda a moldura, toda a flor, ela está dentro de duas molduras. A dourada e a preta. A dourada está por baixo da preta. Então, nós vamos tirar toda a moldura dourada e vamos deixar só a moldura preta com a orquídea. Então, vai ficar assim. Vamos lá. Eu estou precisando de um estilete desse, viu, mãe? Só pedir que eu trago. Quando você for lá, você pega lá. Estou precisando. Ele é muito bom. Prático, né? Isso. Olha só. E ele tem a lâmina que você pode estar trocando. Ah, e tem outros tamanhos, então? Tem. Tem com cabo removível. Esse aqui é com cabo removível, tá? Tem um que ele é de precisão. É para você fazer realmente o contorno. Então, a lâmina dele, ela é pequenininha e móvel. Olha só. Mostra para a de casa aí, olha. Está vendo? Por que eu estou falando? Ele é essencial para a arte francesa. E ele é mais seguro para você trabalhar, né? Manusear ele. Então, vamos lá. E o preço em conta. Super bom mesmo. Ah, eu quero. Aí. Então, ó. Tiramos toda a moldura que estava por baixo da flor. Tá? Então, ó. Entendeu? Perdão. Ó. Então, tiramos a moldura dourada. Certo. O terceiro passo será tirar a moldura preta. Porque a moldura preta está por baixo da flor. Certo. Então, vamos recortar ela. Tá? Aí, eu já uso uma tesoura. Aí, já vamos com a tesoura. Ó. Tentar recortar bem. E quando eu estou recortando, o certo é você virando o papel? Isso. As pessoas falam, ah, recortar dói a mão. Não, não dói a mão. Porque quem vira não é a tesoura. É o papel. Tá vendo? Ah, certo. Ó. Você fica com a tesoura numa posição só, né? Isso. Você muda algumas vezes só. Não muito. Esse papel da Litoarte, ele é bem... Lito Carte. Lito Carte. Isso. O papel é bem forte para trabalhar. Ele é próprio para a arte francesa, tá? Você pode até fazer uma decopagem com ele. Porém, só pode ser usado silicone. Se você usar uma cola normal nesse papel, ele retrai. Mas a Lico... A Lico... A Lito Carte. Lito Carte. Lito. Lito Carte. Isso. Opa. Mas esse papel tem para decopagem também? Ele pode ser também feito para decopagem. Porém, você só pode usar o silicone. Você não pode usar cola gel de decopagem de outra marca ou cola branca. Não pode. Tá? Então, ó. Tiramos a flor inteira. Tá? Então, ele já tem três passos. Aqui seria, na verdade, o 3D, né? Então, ó. Aqui nós vamos usar... Mostra para elas de casa, ó. O DEPRON, ó. Vamos lá. Seria as três partes. Quer dizer, se você usar só três lâminas... Seria 3D. Seria 3D, mas ela está nos ensinando arte francesa, né? Agora nós vamos desmembrar as pétalas. Vai ser arte francesa. Certo. Porque tem muita gente que confunde também, né? 3D com arte francesa, né? Então, tá? Então, na verdade, essa daqui, nós vamos sobrepor essa. Então, é aquilo como eu sempre falo nas outras aulas. Silicone, né? A gente passa silicone no isopor, tá? Certo. Que aí não é o isopor, né? É. É um DEPRON. DEPRON. É aquele que a gente usa para fazer o pet embutido. Que você já nos ensinou aqui. Aí você passa aqui o silicone novamente e vem com a florzinha por cima. Então, aqui, ó. Certo. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Olha a profundidade dela aqui. Tá? Ó. Vendo já que tá... Tá. Ela vai ficando altinha. E a terceira flor, a gente vai colocar só uma gotinha de silicone. Para dar movimento. E você usou isopor. Você falou primeiro, eu posso usar também, né? Pode. Aquelas placas fininhas. Pô. EVA? Não. O isopor. Porque ele tem a placa fininha. Aquele isopor molinho. É. Porque ele... Pode. Pode usar o que você quiser. Porque, às vezes, ela já tem em casa, né? Isso. Então, aqui, você já pode deixar só com o silicone, já para ela dar movimento na flor. Tá? Agora, a gente vai fazer as pétalas. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira pétala. Vamos recortar primeiro todas as que estão por trás. Então, quem tá por trás? Tá. Essa pétala, essa pétala e essa pétala. Tá? Então, daqui, eu tiro três flores de um único papel. Ok? Então, vamos lá. Agora, você não precisa se preocupar com borda, nada. Pode vir direto. Certo. Porque aí, já é o imaginário, né? Isso. Que você tá trabalhando. Então, ó. Vamos imaginar que essa flor, essa folha, ela termina aqui, ó. Ó o desenho dela vindo aqui, ó. Tá? Certo. Então, olha ela aqui. Ó. Tá? Onde ela vai acabar, ó. Exatamente aonde ela... Tá? Aí, ela já fica... Aí, já é uma flor. Uma folha, perdão. Certo. Do mesmo papel, nós vamos recortar a segunda e a terceira, que estão por trás. Então, olha ela aqui, ó. Ou ela vindo aqui, ó. Tá? Certo. Aí, você já vai fazer a recortagem. Mas, enquanto você tá recortando aí a folha, eu não posso deixar de falar pra você de casa. Da Fox, gente. Da Fox, gente. A Fox tem 77 cores diferenciadas de massa pra você. É, e tem também a cola de madeira, tem a cola de tecido. E tem também aqui o creme de mão, que serve pra você limpar a sua mão, a bancada. Serve também pra você limpar o seu material que tá usando. Se eu fosse você, lojista, eu entrava em contato com a Fox. E você que precisa de massas também individual, tem lá na Mansão das Artes. É só você entrar em contato com a Fox, a marca da raposa, no artesanato. E aí? Então, vamos lá. Você tá recortando a terceira, tá? Que é a mesma coisa. Olha o imaginário dela vindo aqui. Nós vamos pegar o imaginário do copinho também. Vamos perder essa folhinha do meio. Ah, então por isso que é necessário que você tenha nove lâmina, tá bom? Isso. Por quê? Porque tem folhas aí que você vai perder na hora de você recortar. Porque se você vai usar o seu imaginário, vai ter que recortar a folha certinha. E já não dá pra aproveitar, né, Laestela? É um trabalho muito bonito mesmo. Agora, vamos usar o dedinho, né? Vamos bolear. Vamos lá. A parte que você mais gosta. Então, vamos lá. Assim, ó. Sempre boleando assim, pra cima. Existem flores que nós boleamos pra baixo. Eu gosto muito de bolear pra cima. E o movimento que a flor tá dando, ela tá dando um movimento pra cima. Então, boleia sempre pra cima. Olha só como fica. Tá? Aí, silicone. Sempre o silicone nas pétalas que você vai dar o movimento, É sempre no imaginário. É sempre no imaginário. Então, ó. O imaginário tá aqui, o silicone tá aqui. Embaixo. Tá? Aí você vem procurar a flor certa. Eu vou virar ela aqui pra mim. Então, ó. Então, ó. Ela tá aqui. Vem e sobrepõe ela aqui. Você prestar bem atenção que você vai achar o lugarzinho certinho pra você recortar. É até bom você ir recortando e já colando, né? Pra não se perder, né? É. Na verdade, é um quebra-cabeça. Quanto mais você recorta, mais você vai aprendendo. Quando você tem dúvida, recortou alguma coisa errada, monta a flor separado do que você já recortou, que é a base dela. Monta separado e monta o quebra-cabeça. Certo. Mas não vai ter o que se perder, não. Não é facinho. Você que queira aprender mesmo, pode já ligar agora lá pra Mansão das Artes e agendando a sua aula com a Maricela. Olha só. Dia 26 tem aula. Dia 26. Ó, agora a mesma coisa. Segura sempre o papel no imaginário e boleia com o dedo. Certo. De leve. Não precisa ser muito forte, não. Tá? Ó, já deu movimento na folha. Silicone na ponta. Tá? Faz a colagem. E vamos lá procurar onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Tá? Não tem erro. Certo. Tá? Ó, já tá dando movimento. É gostoso de ver a Maricela cortando, boleando, montando. É muito bom. Tá vendo? Tá vendo de ladinho? Próxima pétala, a mesma coisa. Tá? Segura sempre no imaginário e boleia. As pessoas têm muita dificuldade de bolear com o dedo, porque elas põem muita força. Não precisa. É só fazer bem de levinho. Tá? Certo. Mas olha, enquanto isso a gente vai rapidinho para os nossos apoiadores e já já estamos de volta. Pra vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Happy, eu quero apresentar pra vocês a nossa loja de artesanato, que é a Mansão das Artes. Temos vários produtos de MDF, muitinha, muita tela, guardanapo, papéis pra decopagem, tintas, vernizes, pedraria, pincéis, tudo que você precisa para o artesanato no modo geral. Cursos, workshop, cursos gratuitos, cursos mensais. É um prazer estar divulgando a nossa loja a vocês. Benito Amador Bueno da Veiga, número 4380. É uma sobreloja, com um estacionamento bem amplo. E eu convido vocês para vir aqui conhecer a gente. E aí, Maricela, você estava boleando essa folhinha, né? Continuando a terceira folhinha, coloca o silicone sempre no imaginário, né? Certo. Sempre aproxima perto pra dar uma estabilidade melhor aqui, ó. Tá? Uhum. Enquanto o silicone não seca, você faz o que você quiser na arte francesa. Errou, você vai... Dá pra arrumar. Dá pra movimentar, tá? Só no recorte que não, né? Que não. Se eu errar, não. Você perde a lâmina. A que a Maricela nos fala é a folha, tá, gente? É, são as folhas, os papéis. Os papéis. Agora nós vamos recortar as folhas que estão por cima, que são essas três aqui, ó. Eu posso numerar pra mim, não me perder? Ou complica? Não precisa numerar. É uma pergunta que eu faço. Não precisa numerar, porque se você numerar aqui, você vai marcar a folha. Se você numerar por trás, a mesma coisa não dá certo. Então, eu recortando e já fazendo a colagem. O bom mesmo é você ter entendimento do papel. Certo. É entender a flor. Certo. É como eu sempre falo. Tem que ter uma intimidade com o papel. Você vai fazer o papel. É, você olha e aprende a olhar ele. Falar, não, tudo que tá por trás eu vou tirar primeiro. É sempre assim. Tudo que é por último, vem primeiro. Gente, não é difícil. Depois que você começa a fazer a previsão. Tiramos essa daqui, né? Essas três que estavam lá por baixo. Agora vamos tirar as três que estão por cima. Porém, elas três também têm imaginário, porque tem esse miolinho aqui no meio. Ah, entendi. Então, vamos lá. Recortando. Olha aí, o imaginário quer dizer que aquele miolinho perde, porque você vai recortar a folha inteira. Exatamente. E aí, no caso, eu vou precisar de uma lâmina só pra tirar o miolo. Na verdade, é, sim. É, né? Por isso que são nove lâminas, tá? Sempre, ó. O segredo da arte francesa é um recorte perfeito, tá? Sempre tira o que for de excesso. Vamos lá. Segura sempre no imaginário. Boleia. Deu formato pra flor. Silicone no imaginário, tá? Vamos lá e vamos procurar a pétala que nós recortamos. Que é, no caso, essa aqui, ó. A própria flor já vai nos conduzindo a fazer o excesso, né? Exatamente. Você só vai dar movimento pra ela, tá? Olha só que graça que já vai ficando. Bom? Vamos tirar a segunda, que é essa daqui, que ela não tem imaginário nenhum, tá? Uma coisa muito importante é sempre saber recortar o papel. Se você tivesse entrado aqui um pouquinho mais, você ia cortar um papel a mais. Você ia perder uma lâmina a mais. Porque você não ia conseguir tirar essa daqui. Então, resumindo o que você quer nos ensinar, que tá nos falando, é que você tem que prestar bem a atenção. Porque se você errar numa folhinha, você perdeu a lâmina. Exatamente. Aí não tem como usá-la. Por isso que fala imaginário. Essa folha, ela tá bem... O imaginário dela acaba bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, eu só vou recortar um pouquinho do miolinho da flor. Então, é bem pouco. Uma coisa mínima, ó. Ó. Tá vendo? A Maristela aí tá imaginando que a folha vai até ali. Então, mesmo que vai ficar aquele pedacinho mesmo do miolinho aparecendo, mas não tem problema, porque a parte de cima vai tampando depois. Que é o imaginário como se a flor estivesse inteira. Olha só, tá vendo? A folha. O pouquinho do imaginário que tem aqui. Tá vendo? Ela fala, ah, vocês falam tanto imaginário. O que que é o imaginário? É esse daí, Júlio? Como se ela fosse inteira. Mesmo que apareça a parte do miolinho, né? Que tá aparecendo, não tem problema. Você tá imaginando que você tá cortando a folhinha certinha. Tá? Segura, né? Aqui, boleia novamente. E silicone. Pode ver que a quantidade de silicone aqui não é muita. É só pra dar realmente o movimento, tá? Vamos lá. Ó o que eu falei se a gente não recortasse o papel correto. Nós não íamos pegar essa folha com o imaginário que tem que ser pego. Tá? Então, se você recortar aleatório, você perde o desenho. Então, olha ela acabando aqui. Olha o imaginário dela aqui. E continua recortando ela aqui. É muito gostoso, gente. Olha só, a gente olhando aqui a Maricela montando. Muito bacana mesmo. Dá vontade de você pegar o papel e já começar a recortar. Ó, gente, não adianta pegar aquela folhinha de presente aí, não. Não. E querer fazer igual, porque não vai ficar o papel próprio pra isso. Então, não vai dar certo. Então, ó, segura no imaginário. Boleia novamente. Silicone. Tá? Aqui pode pôr até um pouquinho a mais. E vamos encaixar ela aqui. Olha que bonita. Tá vendo? Quando eu falei que passou aquele pedacinho do miolinho, olha como vai encontrando. Então, ela não está completa. Por quê? Se você olhar, ela tá toda arremendada aqui, certo? Então, falta um arremate, que é o miolinho inteiro da peça. Tá? Você vai colocar agora. Aqui eu vou colocar porque eu já trouxe ele recortado, porque ele é bem pequenininho. Olha só. Tá vendo? Já finaliza ali, ó. Bem pequenininho. Então, ó, vamos pôr silicone e vamos acertar ele aqui no meio. Agora eu vou fazer uma pergunta pra Fátima e eu vou perguntar pra ela assim, está pronto? Você acha que eu terminei? Não. Não. Por que você acha que eu não terminei? Tá faltando alguma coisa? Diretor, você tá prestando atenção aí, né? Eu vi você falando, né? A pétala, a flor, ela tem uma pétala que ela tem uma dobrinha. Tá vendo essa dobrinha aqui, ó? Uhum. Ó. É essa pétala, é essa dobrinha que a gente tem que recortar. Exatamente isso aqui, ó. Ah, certo. Então, tem que prestar atenção. Eu não falei pra vocês que o nosso diretor, ele fica, sabe? Aquele, prestando atenção em tudo, né? Tudo. E ele já tinha dado lá a dica, né? Pra mim. Vocês não viram aí que era essa pontinha aí que tava faltando, ó. Tá vendo? Olha, deixa eu te falar. Recortei. Tá vendo? Até coloquei aqui pra você visualizar direitinho, tá vendo? É um detalhe mínimo, mas que dá toda a diferença. Aí coloca silicone. Certo. E sobrepõe. Olha, diretor, ela acabou de colar, ó. Você tava falando, ó. Tá vendo, ó. Aquela parte que tava faltando, ó. Pra ficar bonitinha. Ela dá toda a diferença da flor. Certo. Tá. A gente já finalizou essa parte. Finalizou. Olha que lindo. É, mas eu quero que você dá uma dica aqui pra ela de casa. Ali que você pintou aquela... O MDF, né? É, na verdade aqui eu entrei todo o fundo dela com a cor ocre, tá? Cor ocre. Já entrei direto com a ocre. Depois eu peguei um pincel, duas de mãos, tá? Certo. Mas eu não precisei usar o branco nada embaixo? Eu entrei direto. Direto? É, então. Quando você entra direto, você sempre necessariamente é obrigada a dar mais uma de mão. Então, se eu tivesse dado uma de branco, eu daria duas de ocre. Como eu entrei direto, eu não entrei de ocre. Certo. Aí eu dei a primeira mão de ocre, lixei e entrei com mais duas de mão. Certo. Aí essa daqui eu fiz a pátina seca. O que é a pátina seca? É um pincel de cerda dura, que eles bem baratinho mesmo. Você molha ele na tinta, pega um pratinho de isopor, tira todo o excesso dele e faz assim, ó. Faz esse movimento. Só. Ah, certo. Mais nada. E verniz acrílico, tudo da True Colors, tá? Certo. Excelente esse verniz, maravilhoso. E aí é só fazer a colagem. A decoupagem com silicone. Não pode fazer essa decoupagem aqui dentro com cola comum. Ele enruga todo, tá? Então tem que usar o silicone. Olha só que bonito. E você que queira aprender melhor o passo a passo, É só você ligar lá pra mansão das artes, tá? E agendar sua aula aqui com a Maricela. E você vai fazer esse quadro lindíssimo. E também visita o nosso blog, tá bom? Que é irmãsrap.blogspot.com Ou manda um recadinho. Irmãsrap.com Ou lida aqui pra produção. Vinte e nove e sete, meia e sete, oitenta. Certinho. Deixa eu só te falar uma coisa. Esse aqui, ó, foi o quadro que eu fiz na aula passada. Que não deu tempo de terminar. Todas as florzinhas foram recortadas, tá? Olha a profundidade bonita que deu nele. Ficou lindo. E aí, vocês gostaram de casa? A gente aqui amou. Olha, a gente vai estar com vocês na próxima quinta-feira, 11h30 com mais um programa. E as irmãsrap. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau.